Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se acha, hein? A gente fez um vídeo um tempinho atrás que se chamou a estrutura temporal da taxa de juros. Nesse vídeo a gente comentou que dá para achar uma estimativa do DI Futuro analisando a curva da BMF. Então, a gente queira bom explicar como é que funciona isso. Ah, bem legal. BMF é um site fantástico, agora acabou de fazer uma reformulação e está ficando cada vez mais fácil. E, na verdade, tem muitas curvas, muitas curvas dentro do BMF. Essa curva que a gente usa para estimar a taxa de DI Futuro, para ter uma ideia, é a curva swap DI pré. Então, você entrando lá no site do BMF, entra na seção de consultas, né? E aí dentro da consulta tem preços referenciados. Então, entrando lá, logo já de cara você vai pegar essa tabela. É uma tabela muito interessante e muito útil para quem trabalha com finanças e quem gostaria de saber qual é a projeção de taxa de DI. Afinal de contas, todo mundo fala assim, olha, você vai receber 100% de CDI. Mas o que é 100% de CDI? É, para daqui a um tempo. Eles não têm ideia. Então, é legal saber o que é 100% de CDI que você vai receber. Então, o que tem nessa tabela? Essa tabela, na verdade, são três colunas. A primeira coluna, da esquerda, está lá, dias corridos. Então, dias corridos mede exatamente quanto tempo da data referencial que você, data de consulta que você está fazendo, até o vencimento de uma aplicação. Por exemplo, ele vai de um, dois, três dias até três mil, quatro mil dias. É um negócio enorme, vai até infinito, digamos assim. E aí, essa é a primeira coluna, que vai dias corridos. E na segunda coluna, vai estar lá, taxa 252. O que é essa taxa 252? A maioria das operações financeiras no Brasil se baseia muito no 252, que são dias úteis, no ano. Então, se você tem o prazo em dias úteis, você pode estar usando essa taxa 252. E a terceira coluna, graças a Deus, ele colocou taxa 360, que é a mesma coisa que fala da primeira coluna, que são dias corridos. Então, na terceira coluna, você tem taxa de 360, que é a mesma coisa que a primeira coluna. E como que eu uso essa taxa? Que é uma coisa bacana para a gente saber. Vamos supor que você vai ao banco, e o banco te oferece um CDB de um ano, dois anos, vai. Dois anos, prefixada. Aí a gente oferece uma remuneração de 11% ao ano, prefixada de hoje até o que vence daqui dois anos. A primeira pergunta é, puxa, será que essa taxa é boa ou é uma taxa mais ou menos? É, né? Você tem que ter algum parâmetro para poder comparar, para saber se é bom ou ruim, né? Exatamente. Aí, o que você pode entrar? Aí, se eu olho para essa tabela, você pensa assim, vamos fazer um cálculo básico, né? Dois anos, múltiplo de 360, dá... 720. Opa! 720. Então, você vai na primeira coluna e acha 720 dias corridos. E aí, você vai até a terceira coluna, que vai lá, qual é a taxa? Se a taxa for 12% e o banco estava te oferecendo quanto? 11%. 11%? Então, nessas horas, que tal você conversar com o gerente do seu banco e dizer, puxa, mas a taxa referencial que eu consultei está prefixada 12%, vocês estão me oferecendo só 11%? Será que ele não dá para melhorar a taxa? Isso é muito interessante para você. E aí, você fala assim, ah, mas eu não vi de taxa de dois anos, tem de um ano. Ah, mas é a mesma coisa. Um ano de escorrido, no Brasil, é 360. Então, você vai até 360 e olha lá qual é a terceira coluna, qual seria a taxa. Por exemplo, sei lá, 12,5. Ah, eu peguei no BMF 12,5. E veja com o seu gerente do banco qual é o CDB prefixado um ano de 360. Aí, você tem essa comparação e tudo mais. E tem um detalhe interessante. Quando você olha para essa tabela, às vezes, na primeira coluna, você não acha 360 exato, ou 720 exato. Você tem 721 ou 359. Claro, você vai usar 300, mais próximo, é 359 ou 721. Aí, é mais uma ferramenta que vai te ajudar a negociar uma boa taxa com o seu gerente. Gente, a gente falou da primeira e da terceira coluna, mas ficou falta a falta da segunda coluna. Puxa, eu esqueci. É, 252 é mais complexo. 252 significa que você precisa saber quantos dias você tem de hoje até o vencimento da sua aplicação em dias úteis. Puxa, dias úteis, para você quiser calcular, você tem que consultar aqueles caras em dar... Ah, olhando, contando. Isso, ou contando, né? Ou você pode usar uma função de Excel, dias de trabalho total, que vai contar da data de referência até o dia vencimento da aplicação, descontando todos os feriados. É mais complicado. Mas, para a gente normal, que não precisa fazer todos esses detalhes, aí, pode usar salto de escorrida e múltiplos de anos, assim, que é 360, fica mais fácil. Legal, chega, chega para entender como funciona, né? Então, se vocês querem também, aproveitem e entrem lá no site da BMF e dêem uma procurada lá. Vejam bastante suas curvas, todas as tabelas, todas, que eu acho bem legal. Eu gostaria bastante para negociar com o seu gerente e depois conseguir uma taxa melhor, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curta a gente aqui, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.